Passando aqui agora, ainda aí me deparei com essa imagem, um jacaré pegando aqui um sol básico aqui no canal do Santa Lúcia, precisamente em frente ao cemitério Colônia da Saudade Então tá aí um vídeo onde mostra um jacaré ao banho de sol, dando aquela velha aquecida depois de dias de frio. Valeu meus amigos, um abraço!